Salve rapaziada, agora são 15 para as 9 da noite, para as 21 horas da noite e agora já estamos lá Fernão Dias cara, estamos em Fernão Dias já, já entramos, já entramos em Fernão Dias, não deu para passar por dentro de São Paulo, porque por causa da placa né, e horário né, também tem horário, a placa estava para passar, mas já era 5 horas da tarde, depois das 5 não tem como passar, ele está entrando ali umas 4 horas, para dar tempo de atravessar a marginal inteira e pegar Fernão Dias no começo lá, mas sabendo por causa da Marca, Campo Limpo, saiba aqui na Fernão Dias, estamos acelerando, já estou quase perto da divisa entre estado de São Paulo e estado de Minas, vamos ver até onde que eu vou tocar aqui, vou ver se eu volto umas 10 horas, já estou tomado banho mesmo e aí eu vou encostar, ancorar, vou tirar uma pestana cara, porque aí eu ponho ela de perto na 3 horas, aí se eu acordar umas 2 horas da manhã eu saio, vamos que vamos, o trânsito está um pouquinho movimentado, mas nada que você não consiga andar entre 90 até um pouquinho mais por hora, tá bom, tá bom, o trânsito está bom, a tendência é melhorar, quanto mais para o fundo vai passando aqui, chegando, mais para frente, mais melhorando ainda, olha, carros, pá, todo mundo andando bem aqui, ó, vamos que vamos, a galera falando aí na caixinha, na caixinha do Balai, vamos que vamos, olha que painel lindo hein, é top velho, buraqueira aqui, vou lá você velho, eu liguei o rádio para não dar direitos autorais, e agora nós vamos sair aqui ó, aqui na terceira faixa, vai cair para a segunda né, tamanho da linguiça, esse é doido, ó, não vejo, ele está pesado não, 540, lá que vai, vou baixar um pouquinho o rádio aqui, que eu não quero muito saber da vida dos outros agora nesse momento não, eu creio que antes das 9, antes das 10 horas da manhã eu estou lá já, querido, bem antes, bem antes, bem antes, vou ver se consigo tocar até Pousa Alegre, mas eu não sei se vai dar não, entendeu, quero rodar muito, tipo, até meia-noite, até as 10, 11 horas da noite vai, mas que isso aí não adianta, e o tempo aqui tá bom cara, não tá frio que nem lá em Santa Catarina, que estava 1 grau, o porteiro falou para mim que ele já chegou a pegar lá, 14, abaixo de zero, é, o porteiro falou assim, rapaz, já cheguei a pegar aqui 14, abaixo de zero, eu falei, ah não, só brincadeira, velho, não tem condições, para mim não dá, para mim não dá, não dá, não dá, é muito frio, é muito frio, é muito frio, nossa, é muito frio, vou sair aqui, tem uns pedibra que não andam, olha quem tá aí, olha ele aí, ó, é rodoviária ou é militar? apagadinho, não, aqui não tem rodoviária, aqui é federal, é militar, andando de boinha aí, apagar isso aqui, se fosse que passasse com o Golfão, já vinha na bota, uuuh, gosta aí, rapazinho, é isso aí galera, beleza? bom, por enquanto é só aí, depois não vai filmando mais para frente aí, tá bom? salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com o Golfão aqui hoje, sabadão e agora é, rapaz, já é mais duas horas, sabadão, mais duas horas e eu tô onde? na Fernão Dias, pois é, o que aconteceu? fui para a contagem, para descarregar, chegando lá, enrolou, enrolou, porque tinha cabelo na frente também, eu dei entrada na nota na sexta-feira, e hoje tem que dar entrada na nota de novo, todo dia tem que dar entrada na nota, fica 10 dias lá, 10 dias tem que dar entrada na nota de manhã, carregado de papel higiênico, nada milho, e era para mim ter descarregado ontem, achamos que ia descarregar na parte da manhã ontem, por quê? porque aí na parte da manhã, estava a tempo de eu carregar uma hora da tarde ontem, na sexta-feira, e ia descarregar em Talbateca, que eu já tinha falado no outro vídeo aí, no sábado de manhã, então, hoje era para mim estar em casa, mas, infelizmente, não é assim que funciona no transporte, né? no transporte a gente planeja uma coisa, mas tem agendamento, tem horário, tem mais caminhão na frente, e todos esses imprevistos que acontecem do dia a dia do motorista, não só do motorista, do caminhonete, como em todo setor, às vezes, atrasa uma produção por um imprevisto que acontece, e aí não foi diferente, não estou bravo, estou de boa, faz parte do ofício, e agora, o que aconteceu? Para mim não voltar vazio, eu vim até aqui, estou vindo aqui, tem lágrimas vazio, e aí o capa arrumou, o capa 10 arrumou um cimento, para eu voltar lá para o cidadinho, perto da Montemor, aí eu vou estar pegando esse cimento, carregando, isso que é rápido, carrega, já manifesto, já sai, manifesto da nota, já sai, e vou para, e vou para, para casa, aí segunda vez, descarrega ali, a Montemor, do lado de casa, então aqui, agora vamos sair daqui, vamos sair daqui 381, estou com o GPS aqui, por quê? Porque se entrar lá por trás, lá perto de São José Adel Rei, na placa lá, tem um lugar lá que a carreta não passa, está vendo? Tiradentes, aqui também tem entrada, Lavras, Tiradentes, o GPS joga lá atrás, e tem um lugar lá que a carreta não passa, 600 metros, pegue a saída 688, e agora vai sair daqui, na direção da Tiradentes, Lavras, 365 acho que é, 265 acho que é essa pista aqui, aí vou sair nela, vou lá, diz que está perto aqui, porque o GPS não está perto, falta 26 km, aí carregar, puxar o abril, sai, carregar e acelerar, vou para casa, vou chegar umas 9, 10 horas de noite em casa, mas está bom, graças a Deus, chegando com saúde, chegando com, perfeição, sem nenhum problema, está ótimo, não importa o horário que chega, o importante é que você chega, que você saiu, e chegou no destino, isso é o mais importante de tudo, asfalto, retorno, olha, estou passando por as cabanas, retorno, o que é retorno? retorno mesmo, ostentro, my God, é isso, 265 agora, aí aqui, eu passei por cima, da Fernão Dias, 265, deixa eu ver aqui, Lavra, 265, e Tomirim, São José, São José, se você é São José, é São João, daí eu errei, acho que é São João, daí eu errei, ô José, e agora, acho que é João, olha, os caras imitando, bem te ouvir, os caras, é isso, é isso, não tem buraco, mas cheio, de tripidação, tripidação, falei tripidação, ó, cachaça bocaína, olha, nunca vim, com essa pistinha aqui, nunca passei aqui, cara, mas é isso aí, pessoal, importante chegar em casa hoje, ver a família, sair na terça-feira de manhã, tá bom, terça, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu cheguei sábado à noite, cinco dias, tá ótimo, 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 tem amigos meus aí, que fica muito mais que isso, fica 30, 60, 40 dias fora, cara, pra quem tem criança pequena, eu não tenho, mas pra quem tem criança pequena, deve ser uma agonia, cara, deixa eu ligar o freio motor aqui, que eu não conheço aqui, né, então não é bom, querer meter o louco, não, você tá doido, aqui vamos, tá gostando aí, tá gostando aí, das impais, e aí galera, olha aqui, que bonito, é chique, sei que é bater o baú, o cider aí em cima, mas, já passaram roçando tudo aqui já, a de granela, essa no cavalo, no caminhão macio, cara, você é louco, dizem que o mais novo, eu conversei com um cara lá em, Montes Claro, Montes Claro, é, foi Montes Claro, que os mais novos, não tem o conforto, desses aqui não, é o famoso barriga de aço, as roupas tá aqui, dobrei tudo, vou levar pra casa, pra lavar, coberta, onde eu tava lá hoje, ontem, pra hoje, cara, um poeirão, ó, ó, que mandou subir pra cima, no asfalto lá, lavei o chinelo, limpei o sapatão, limpei o camelo por dentro, cara, nossa, batia um ar, mas tava um pouco, pelo amor de Deus, é ruim demais, ai, bonitinho, duas, chega lá, puxar as duas longas do Cider, ah, tomara que, o carro vai na motorista, aqui é a pedra, ele tá bom, pode abrir só um lado, o cara põe com paletinho, empurra com o outro, aí ficaria bom, né, põe um, dá uma empurradinha pra frente, vem com outro parte, empurra, com outro canto, certeza, tem que abrir os dois lados, e o duro que tá com, três, ripa, ripa, não é ripa, tá com três, rapaz do céu, tirar isso aí, e falar pra você, já peguei um rango ali, atrás, mais, 16 reais, bom demais, frato feito, top, vai dizer que isso, isso ali é pesado, hein, legal, né, pessoal, a gente que passa o lugar, a gente filme pra vocês verem, vocês que não, 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 não tem como vir pra cá, né, outra profissão, mas, tá aí, a câmera, é o olho de vocês aí, pra vocês verem como é que é, os lugares são bonitos, aquele que já deitou já, deitou chato na curva aí, se eu ver lá com curva, rapaz, aí deita mesmo, tem, não tem o que fazer, e é isso aí, pessoal, vou parar por aqui, por vídeo não ficar muito grande, tá bom, vamos carregar o cimento lá, e vamos botar pra, pra correr, falou, é nóis, fiquem com Deus, e bom final de semana, boa semana, bom início de semana, hein, pra todo mundo aí, e bom final de semana,